Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares. Amém! Olá, Salve Maria! Estamos aqui no estúdio Sementes de Esperança para falar de mais um título de Nossa Senhora. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos, convidar um amigo para se inscrever neste canal e aí você vai estar ajudando a Diocese de Apucarana a evangelizar. Hoje vamos conhecer um bonito título, Nossa Senhora do Mar. Na verdade, existem algumas variações sobre este título de Nossa Senhora do Mar. Em vários países, este título é muito conhecido e invocado, especialmente naquelas cidades onde as pessoas encontravam no mar uma fonte de cultura, economia, arte e gastronomia. Ali existem muitas igrejas, capelas dedicadas à Nossa Senhora do Mar. Existem várias imagens e também histórias diferentes com este mesmo título. Mas hoje vamos conhecer uma das histórias que é bem interessante e tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Por volta do ano de 1291, no dia 12 de maio, na região da Iugoslávia, antiga Dalmácia, que correspondente hoje territórios da Croácia e a Bósnia, A beira do mar Adriático, encontrava-se uma cidadezinha chamada Tersato. Era uma simples cidadezinha, mas tornou-se famosa por um acontecimento inusitado. Um dia, logo pela manhã, alguns habitantes ficaram surpresos ao ver que, em um terreno desabitado e irregular, apareceu uma pequena casa que nunca tinham visto antes ali. E eles não sabiam dizer como ela foi trazida para esse lugar. Os moradores se aproximaram da casa e, curiosamente, observaram que as quatro paredes da casa não estavam apoiadas na terra. Ou seja, a casa não tinha alicerce, parecia suspensa no ar. Como podia permanecer de pé? Olhando a casa mais de perto, os moradores viram que dentro dela havia um altar de pedra e, em cima do altar, uma imagem de cedro da Virgem Maria com o Menino Jesus em seus braços. O Menino Jesus segurava com a sua mão esquerda uma esfera dourada que representava o mundo e dois dedos da mão direita estavam estendidos como se estivesse abençoando o povo. Ambos vestiam uma espécie de túnica, tinham coroas douradas na cabeça. E ainda para maior espanto do povo, chegou correndo o padre ali do lugar, que fazia três anos que estava muito doente e estava preso à cama, vítima de intropesia. Ele apareceu ali, são e salvo, e falou ao povo que naquela noite havia tido uma aparição de Nossa Senhora e ela o havia curado e lhe explicou de onde a casa procedia. Disse que Maria tinha revelado a ele que a casa que recentemente foi trazida para aquela terra é a mesma casa na qual ela, Maria, tinha nascido e crescido. Que foi ali naquela mesma casa que ela havia recebido o anúncio do anjo Gabriel e concebido o Salvador do mundo. Que ali o verbo se fez carne. E disse ainda que foi para evitar a profanação daqueles que não acreditam que a casa de Nazaré, onde Jesus viveu, foi transladada pelos anjos para aquele lugar. E assim que ele acordou, viu que estava curado, correu para o lugar indicado para anunciar o grande milagre. Grande foi a admiração e a alegria do povo ao ver o seu vigário curado, e ele sendo testemunha daquele milagre. Depois que eles ouviram o relato do padre, o povo saiu muito contente e foram dar as boas notícias para os habitantes do lugar. E rapidamente o povo começou a fazer peregrinações ao local para pedir aos céus graças e favores. Até o governador local ficou sabendo do ocorrido e muito impressionado com o fato, enviou quatro estudiosos à Terra Santa para confirmarem se aquela era mesmo a verdadeira casa de Nossa Senhora e se os alicerces da casa de Nazaré tinham permanecido lá no lugar da antiga casa. Mas mesmo antes dos engenheiros regressarem com a resposta afirmativa, aquela santa casinha já era grandemente venerada pelo povo, como a casa de Nazaré. Os especialistas foram encontrar lá em Nazaré somente os alicerces da casa e o povo de Nazaré espantados com o desaparecimento da mesma. E, para confirmar o fato, viram que os alicerces tinham as mesmas medidas, o tamanho idênticos aos da casa que apareceu em Terçato. Estes alicerces estão até hoje em Nazaré, na Basílica da Anunciação, onde recebe a visita de peregrinos de todo o mundo. E a casa que apareceu em Terçato não apresentava sinais de ter sido demolida e reconstruída. Ao contrário, ela estava intacta, como era conhecida em Nazaré. Então, concluíram que Deus, em seu infinito poder, ordenou que seus anjos transportassem-a pelo ar, aquela santa casa, o lugar onde Nossa Senhora havia recebido a visita do anjo para anunciar a salvação do mundo, para protegê-la da profanação. Após ter ficado por mais de três anos na cidade de Terçato, um novo milagre aconteceu. Inesperadamente, a casa de Nazaré desapareceu daquele lugar e foi vista depois perto de Ricanate. E depois, definitivamente, foi transportada para Loreto, cidade italiana da província de Ancona. Isso aconteceu em 10 de dezembro de 1294, mas de três anos depois. E você, pode pensar o que tem a ver esta bela história com o título Nossa Senhora do Mar? Pois é, o povo de Dalmácia ficou muito triste com o desaparecimento da casa de suas terras. Então, no ano de 1367, para compensar a tristeza do povo pela perda da casa de Nazaré, o Papa Urbano V enviou-lhes de Roma um quadro de Nossa Senhora, conhecido como o Quadro Milagroso, que era parecido com a tradicional pintura de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, um senhor muito devoto de Nossa Senhora, chamado Nicolau Francopan, mandou-o construir uma capela no lugar onde esteve a casinha de Nazaré e foi colocado no altar o bonito quadro que o Papa tinha enviado. Mais tarde, em 1453, fizeram uma capela maior, contendo no seu interior essa primeira capelinha. Foi preciso aumentar a igreja outras vezes, pois a peregrinação do povo para visitar o local era cada dia maior. Uma escada de pedra de mais de 400 degraus liga o mar e a igreja. E por isso, por estar ligada ao mar, o mar atriático, começaram a chamá-la de Madonna del Mar, ou seja, Nossa Senhora do Mar. Essa igreja começou a ser ponto de peregrinação dos navegantes, que ao visitá-la, deixava ali muitos objetos, símbolos das graças recebidas. Pela intercessão de Nossa Senhora do Mar, muitas tempestades foram acalmadas, muitos ventos foram contidos, muitos barcos e navios foram protegidos. Rezemos, colocando a nossa vida sob a proteção de Nossa Senhora do Mar. Virgem Maria, Rainha do Mar, seja sempre o farol que nos orienta e a estrela que nos acompanha na rota da vida. Amparados por vós, sentimos-nos seguros e confiantes para avançar para águas mais profundas, respondendo com alegria ao convite de Cristo em segui-lo e realizar a missão que Ele nos deixou. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares. Amém.